Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito, a alta renda. E hoje eu quero falar com vocês sobre quase metade de brasileiros com conta em atraso no cadastro positivo está super endividada. Pois é, quase metade dos brasileiros estão devendo, ficando ou podendo ir para o SPC. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Vamos dar uma olhadinha na matéria e depois vamos destrinchar juntos com vocês aqui, tá bom? Quase metade, 42% dos brasileiros que têm alguma conta em atraso no cadastro positivo, a lista dos bons pagadores está super endividada. Ou seja, com as dívidas atrasadas, fora de controle e parcelas atrasadas acima da média. O dado é do CODE, empresa de inteligência de dados e de uma das gestoras do cadastro positivo. CODE é a união dos cinco maiores bancos do Brasil, Bradesco, Santander, Itaú, Caixa Econômica e Banco do Brasil. A CODE categorizou os consumidores do cadastro positivo em quatro perfis. Super endividados, endividados, desorganizados e redimindos. O segundo maior grupo é o redimindos. 24% aquelas pessoas com dívidas atrasadas que estão se esforçando para renegociar e quitar as tendências. O período para o pagamento das parcelas em atraso desses consumidores é maior do que da média devido à renegociação das dívidas conforme a empresa. Já o terceiro maior grupo é o de desorganizados 21%, que mais pagam em dia do que atraso, mas que entram e saem da inadimplência e têm atrasos relevantes. O período de atraso no pagamento de parcelas desses consumidores é menor do que a média, o que significa que a chance de recuperação de crédito deles é bem acima da média, de acordo com o CODE. Por último, está o grupo dos endividados, 13%, cujas dívidas atrasadas estão no limite do controle. Cada consumidor combina mais de um perfil, embora um deles predomine, segundo Ricardo Tomaziello, chefe de dados do CODE. Em meio à alta da inadimplência, ele destaca que a análise de concessão de crédito deve ser abrangente e minuciosa, já que a pessoa pode estar no cadastro positivo e, mesmo assim, estar superendividada, assim como pode estar com o nome negativado e não estar superendividada. A inadimplência da carteira de crédito no sistema financeiro atingiu 2,5% em janeiro, aumenta de 0,2 ponto percentual. Em comparação ao mês anterior, de 0,04 ponto percentual, nem em relação a um ano antes, conforme dados mais recentes do Banco Central. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Pois bem, vamos fazer aqui uma análise junto referente a isso. Pessoas desorganizadas, pessoas sem controle, pessoas que não sabem fazer o uso do crédito consciente. Nós ouvimos aqui no Brasil praticamente todas as instituições financeiras dizerem assim. Educação financeira, educação financeira, educação financeira. O Bradesco fala de educação financeira, Santander fala, o Itaú fala, a Caixa fala, o Banco do Brasil fala, C6Bank fala, Nubank fala, Inter fala, Next fala, Banco Original fala, PagBank fala, Mercado Pago fala, Zip fala, Trig fala, PicPay fala. Ou seja, praticamente todas as instituições financeiras falam de educação financeira. Nós pregamos educação financeira. Eu vou ser bem claro com vocês referente ao tema. E logicamente que esse é um pedacinho do iceberg. Vamos lá. Quando a gente fala de crédito, crédito, nós estamos liberando crédito para o mercado, nós estamos falando de uma economia que vai aquecer. Quando eu te dou o crédito, você vai fazer o quê? Você vai usar aquele crédito para poder comprar, pagar, viajar, investir. Ou seja, você vai de alguma forma tirar daqui e plantar aqui. Tá certo? Muitos brasileiros que vocês viram aqui desorganizados, o que é o brasileiro desorganizado? É aquele cara que compra, 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 tem o crédito, tem o crédito, e todavia ele está pagando atrasado. Pagando, atrasado. Pagando e pagando atrasado. Ele vai ou não para o SPC, ou vai para o SPC e sai para o SPC, porque ele tem um controle descontrolado. Tem aquelas pessoas que têm o nome limpo, e acaba quase que explodindo devido a não ter o controle financeiro. O que eu prego aqui no canal, diariamente, nas lives diárias, nos vídeos do canal, é que irão surgir centenas de milhares de instituições financeiras. Nós já temos no Brasil, e vai nascer outras mais, em conjunto e liberado pelo Banco Central, com autorização do BC, onde você vai ser ofertado a crédito, de alguma forma, ou cheque especial, ou empréstimo, ou cartão de crédito, financiamento imobiliário, financiamento de veículo, e por aí vai. Muitas pessoas vivem do crédito da instituição financeira. Ou seja, imagine uma pessoa que ganha dois, três, quatro, cinco mil reais, e ele perde o controle financeiro do quanto ele pode pagar e o quanto ele pode gastar. Então ele acaba dependendo do crédito que a instituição financeira lhe oferece. Cheque especial, cartão de crédito e empréstimo. E essas pessoas acabam, então, entrando numa bola de neve, se endividando. E aí, gente, começa a ter toda aquela dor de cabeça de renegociar a dívida, parcelar a dívida, repactuar a dívida. Aí eu consigo quitar, eu faço tudo de novo, e começa tudo de novo, e começa tudo de novo, e assim vai. Eu falei aqui no canal que todo ano é a mesma coisa. Chega o mês de janeiro, começa aquela ladainha de sempre. Fulano pagou as dívidas, quitou a dívida, faz de novo, 12 meses, parcela. Aí chega em dezembro, está endividado, está bebendo, está no SPC, aí ele vai para um saldão de limpar o nome, um feirão de limpar o nome, e aí começa, ele quita o nome, ele vai tudo de novo. Ou seja, pessoas descontroladas, pessoas desorganizadas. Já foi para o SPC uma vez, viu a dor de cabeça que é não ter o nome limpo. E mesmo assim, faz tudo errado de novo. Não é hora da mudança? Será que não é hora de você entrar numa educação financeira? Será que não está na hora de você aprender a trabalhar com o crédito dos outros? Se você usa o cartão de crédito consciente, como que eu prego aqui no canal, você ganha vantagens. Mas usar o cartão de crédito de forma inconsciente, você traz prejuízo. Não saber usar o chefe de sal é um prejuízo que você traz. Não saber usar o empréstimo que você tem direito, acaba também trazendo prejuízo. Então, sabendo usar o crédito a seu favor, logicamente que é muito bom. Agora, quando você usa descontroladamente o seu crédito, você acaba passando por isso e entrando nessas estatísticas que as instituições, no caso, os birôs de crédito, estão apontando. Serasa, Boa Vista, Code SPC Brasil. Então, eu fico alerta para vocês. É a iluminação financeira. Cuidado do seu CPF, de cuidar do seu nome, cuidar do seu patrimônio, é um zelo que só você pode fazer. Evitar que o seu nome caia nessa estatística de clientes mal pagadores, clientes endividados, clientes com restrição de crédito. Muitos vão culpar que foi o crédito que a instituição deu, devido ao alto juros, que não conseguiu pagar. Mas aqui no canal também eu prego isso e venho batendo nisso já durante semanas. Não faça empréstimo se o juros estiver alto. Não financie casa se o juros estiver alto. Não compre carro se o juros estiver alto. Dê um tempo para o tempo. O tempo vai mostrar para você que você está na certa. Que você está no caminho correto. Espero que com esse vídeo vocês tenham conseguido entender um pouquinho mais sobre o que está acontecendo. Aí nas medidas referentes a atrasos junto a inadimplência que pode acontecer aí no mercado devido ao cadastro positivo. Orientação do CODE. Aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o nosso abraço então. Marcelo Luiz, um grande abraço. Ricardo Faria, um grande abraço. Bruno Silva de Oliveira, um grande abraço. Fernando, um grande abraço. Antônio Neto, um grande abraço. Will Sandrini, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.